O solou o povo aqui na internet, você no Carandiru, viu? Eu, Rita Cadillac? Você e a Rita. A Rita também foi maravilhosa lá. Olha lá o Neto, ó. Tá vendo, Marcos? Tinha uns fachinhos aí. Olha lá. A verdade é ela pra eu ter ficado aí, viu? Tem um moreninho ali que eu conheço, mas não quero falar quem é, quem é, não. Eu acho que ela me ouve ter ficado ali, viu, velho? Olha só, Milton, teve Internacional e Vasco hoje? Não é Vasco. E quem? Vasco. 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 E sabe quem ganhou? Vasco. Óbvio, né? O time da mulher, o time da sangra. Pergunta pro Evair se ele não é bom. No Beira Rio, o Internacional criou oportunidades contra o Vasco no primeiro tempo. Depois de muitas chances aos 43 minutos, D'Alessandro até balançou as redes. Após ele mesmo cobrar escanteio e aproveitar o rebote. Seria um golaço, mas o árbitro ouviu o VAR e anulou o gol por conta de uma falta de Vitor Cuesta em Henrique antes do chute de D'Alessandro. O argentino ficou revoltado e levou o amarelo por reclamação. E no segundo tempo, foi a vez do Vasco marcar. Marrone aproveitou a sobra para abrir o placar para os visitantes. Depois dessa cobrança de falta, os jogadores do Internacional pediram pênalti de Richard em Fux. Mas o árbitro mandou seguir. E de nada adiantou a pressão do Colorado. Derrota no Beira Rio. Vasco 1. Rio Internacional 0. Quer um. E aí E aí